E a presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho dos atletas paralímpicos. Em nota, ela destacou a força, a garra e a capacidade de superar limites. Ainda de acordo com a presidenta, cada um dos atletas representa uma história pessoal de luta e superação. A presidenta também reforçou o que vê nos esportistas, os frutos do Bolsa Atleta.